Música Quais são as ações que o Hip Hop tem feito aqui em Stay? Bom, a gente tem feito vários eventos e quem tem feito foi um coletivo, a Associação do Hip Hop do Stay que desde o ano passado a gente vem fazendo esses eventos o nosso principal evento que a gente faz é a Semana do Hip Hop A Associação de Hip Hop de Stay, através do vereador Léo Damer, conseguiu a aprovação da Semana do Hip Hop em 2011 Semanalmente, a Câmara de Vereadores abre espaço para associações reunir para discutir seus projetos Então, na verdade, a gente tem atuado aí como dando uma assessoria e um apoio aqui a partir da Câmara de Vereadores e na articulação com a Prefeitura No final da década de 70, o nova-iorquino e ex-membro da gangue Black Spades África Bambata batizou um evento que unia MCs, DJs, B-boys e grafiteiros de Hip Hop e criou uma associação chamada de Zulu Nation No Brasil, em 1999, os associados brasileiros da Zulu Nation, Nino Brau e Nelson Triunfo criaram a primeira casa do Hip Hop da América Latina, no interior de São Paulo, em Diadema No passado, nós fizemos o seminário onde nós trouxemos o King Nino Brau que comanda, comandava a casa do Hip Hop lá em Diadema para fazer um bate-papo, para a gente ter uma experiência para fundar essa casa A casa do Hip Hop, ela era uma demanda muito cara, uma demanda de mais de 200 mil só de equipamento, fora o espaço físico Então, na verdade, a gente aproveitou que o Estado do Rio Grande do Sul tem esse processo da consulta popular Então, numa articulação com o município, a nossa proposta aqui é garantir o espaço físico que é um local, uma área pública, do município, de uma espécie de comodato para a associação que a associação foi criada agora este ano Mas faltava ainda 200 mil, que é o equipamento, a aparelhagem para constituir e montar essa casa Então, a gente aproveitou o espaço da consulta popular e a galera aqui se mobilizou e fez, na verdade, a demanda mais votada da cidade ganhando, inclusive, uma votação histórica Mobilizaram 6.500 votos Dane-se, o céu é o limite, transforma o beat Poesias e verdade, minha visão da realidade Plantar, fazer chover, ninguém me ensinou a colher Espalhem a mensagem na quebrada Educação, palavras, em ação, eu não preciso de mais nada B-Boy 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 Stay-o na cena Nós que tá, rapaz Rafa, no que vai se constituir a casa do hip-hop que destém? Cara, ela vai constituir em oficinas, tanto culturais quanto profissionais Quando vocês pretendem inaugurar essa casa do hip-hop que a gente tem? Olha, mais tardar, ano que vem Ano que vem, agora a gente tá esperando que essa verba venha ano que vem A gente vai pressionar, né? Pressionar tanto, porque essa verba vem a nível do governo estadual, né? Pressionar lá e pressionar aqui na cidade também Em Esteio aconteceu uma situação atípica, né? Uma galera do movimento social organizado fez mais votos que aqueles grupos mais institucionalizados, né? Mas se a galera em outras cidades tiver o mesmo pique que o pessoal teve em Esteio Com certeza se organiza, puxa, faz o debate nas escolas, puxa o pessoal na rua e garante a votação também Então isso aqui é resultado de mobilização desse pessoal Na década de 50 e 60 o governo americano cortou muito dos investimentos em cultura e música Nas escolas públicas dos Estados Unidos Os jovens pobres na década de 70 não tinham acesso a instrumentos musicais e aulas de música Foi aí que nasceu a arte vinda do nada, o hip-hop Hip-hop é o meu estilo de vida e na verdade, acho que não só pra mim O coletivo da associação tem sido como uma ferramenta de transformação da vida das pessoas A gente conseguiu mudar nossas vidas a partir de uma cultura que veio da rua E a partir da rua também a gente transformou essa rua num outro lugar que era criminalizado pela sociedade A gente conseguiu fazer com que a rua se tornasse um lugar positivo pra estar, pra trabalhar e pra atuar E o hip-hop hoje pra mim, além do estilo de vida, como eu falei, é tudo pra mim hoje Porque hoje eu vivo o hip-hop 24 horas dentro da minha casa, dentro da casa das pessoas, do coletivo A gente vê que as famílias também aderiram ao hip-hop pra dentro de si Então isso também faz com que o hip-hop se torne além da gente, seja um lance familiar E seja o nosso cotidiano mesmo, a nossa ideologia e a nossa busca por um mundo melhor E a nossa ideologia 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 Let's go.